E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal Galinha, hoje é o seguinte meus queridos, estou aqui na minha continha Black Nubial Pro rapaziada Porque né cara, vocês sabem né pessoal que lançou aí o código novo E cara, a gente sabe que a gente tá na aventura aí né cara E em busca aí de tá pegando todos os personagens metas que sempre surgem na update pessoal Então hoje não vai ser diferente, estou aqui na continha Nubial Pro pra hoje tá tentando pegar ele rapaziada Nada mais e nada menos que o nosso incrível e magnífico Melioda rapaziada E pra isso cara, eu vou tá aqui simplesmente utilizando aí pessoal o novo código Que vai dar aí pra gente bastante Stardust aí pra tá tentando pegar esse garotão aí, beleza rapaziada Então cara, antes disso a gente partir aí pra esse desafio insano Já peço pra você já deixar aquele seu likezão insano no vídeo Se você é novo, se inscreva aí, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também E rapaziada, comenta aí nos comentários se você aí já conseguiu tá pegando o seu Meliodas Ou se não, se você for um cara azarado aí né cara E não pegou nenhum Meliodas, só pegou aí o Alibaba e o Diablo Cara, comenta aí que eu vou tá respondendo e tá dando aquele coraçãozinho pra todo mundo, beleza? Então vamos lá galerinha, é o seguinte cara, estou aqui na Cotinha Noob tá E eu vou tá simplesmente aí pessoal, utilizando o novo codiguinho aqui Pra ver se eu tenho um pouquinho de sorte nessa conta aí pessoal Porque cara, pra quem assistiu minha live aí no final de semana Viu que eu tava um azar puro pessoal, sim cara, eu tava num azar puro aí E eu não peguei nada pessoal, sincera, nada, nada mesmo tá As únicas coisas que eu peguei aí pessoal, foi o Alibaba e o Diablo que eu já tinha pessoal Então olha pra você ver aí o grau de sorte né cara Então vamos ver aqui se na Cotinha Noob vai ser diferente pessoal, beleza? Então vamos lá cara, eu vou tá entrando aqui nos negocinhos de código, beleza? E vamos lá, eu vou colocar aqui o codiguinho novo IGG pessoal Ganhamos aí 240 aí de Stardust né cara Então foi pra 287, só que tem um porém pessoal Pra gente poder arredondar aqui pra 300 cara Eu já aproveitei aqui e dei aquela antecipada né cara E peguei aqui mais 15 Stardust, agora sim pessoal Vamos pra 300 aí, então totalizamos Vamos ter 6 giros aí né pessoal Sem contar os 2 giros grátis que a gente vai ter Então totalizando vamos ter 8 giros aí Pra ver se a gente vai conseguir tá pegando aí né O Meliodas, beleza? Então vamos lá rapaziada, já vamos vir aqui né E lembrando hein pessoal, a minha estratégia que nunca falha cara Vou tirar aqui pessoal, já tirei todos os personagens aqui né cara Porque você sabe que isso funciona pessoal Pô moleque não funciona cara, funciona Já te vem comigo aí Que na última vez que eu fiz aí o Nubia Pro Eu peguei, eu peguei logo 2 hein Então vamos lá rapaziada, vamos vir aqui Na lojinha do Meliodas tá ó Como vocês podem perceber pessoal Aqui na lojinha dele tem o Meliodas aqui né Aí tem o Alibaba e tem o Diablo né pessoal Cara, espero pela tudo que é sagrado não pegar de novo aí o Diablo Apesar que nessa continha não tem o Diablo né Então seria bom também pra conta, beleza? Então vamos lá rapaziada Cara, vamos contar aqui com a sorte ó Tem aqui 2, ó pessoal, aqui tá diferente ó Aqui tem 2 girinhos aqui né pessoal E vamos ver, acho que vai dar a mesma coisa né cara Então bora Vamos lá rapaziada ó Primeiro girinho Vamos torcer pessoal Pra que venha a bola vermelha Cara, se venha a bola vermelha aí Ó, vamos ver ó Tá, beleza, não vem Mas vamos ver se vai vir transformado Aí pessoal, aqui pode dar skip Porque aí vai dar F cara Tá, vamos skipar aqui pessoal Porque quando vem personagem 4 estrelas cara É impossível você pegar alguma coisa, beleza? Então vamos lá galinha Vamos tá clicando aqui né cara Vamos clicar, clicar aqui Porque aqui já foi basicamente um giro perdido né Oxê, ó o Goku A cara escura Esse Goku aqui tá bugadão hein Então vamos lá pessoal Pegamos aqui o Kars né cara Beleza Tem aqui a Ryogo né Tá, o Dio aí também Dio Bruno E GG rapaziada Aqui já não vai vir nada Beleza ó Primeiro girinho aí já foi Agora vamos torcer pra que não venha né Personagem 4 estrelas pessoal Porque cara Beleza Vamos lá rapaziada Tá, beleza Mais um girinho aqui Vamos ver Ai cara Nem pra vir a gente que dá uma vermelha velho Vamos lá ó Já veio transformado pessoal Quando vem assim cara Pode ter certeza que alguma coisa pode acontecer Segurou aqui É, não transformou o cabelo Tranquilo Então vamos lá ó Tá, beleza Aqui também pessoal Eu vou skipar cara Beleza Eu sei que quando não vem a bola vermelha Oh Nice 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 Toma rapaziada Toma 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 Caraca Finalmente Pegamos ele pessoal Cara Cara Eu tô falando pra vocês Rapaziada Tô falando pra vocês Que essa conta é abençoada Rapaziada Não tem jeito cara Tá vendo rapaziada Essa continha aqui Ela tem alguma coisa Que não é possível Cara Pra quem sabe rapaziada Assistiu minha live Eu gastei aí simplesmente 1500 Stardust E não peguei nada Sim, não peguei nada Absolutamente nada E cara E simplesmente no nosso segundo giro Pegamos o Meliodas Cara Sim Pegamos o Meliodas no segundo giro Então cara Algo muito bizarro tem nessa conta pessoal Não é possível cara Isso aqui chega a ser bizarro rapaziada Beleza E cara Olha só pra vocês verem Agora eu quero ver vocês falarem aí Que Se aquele truquezinho meu Não funciona rapaziada Cara Já falei pra vocês Que toda vez que você tira os personagens Do inventário A magia acontece rapaziada Então aí Cara No nosso segundo giro Já pegamos simplesmente ele pessoal O nosso incrível Tio Meliodas rapaziada Olha ele aqui Pessoal Tô falando pra vocês cara Cara A minha sorte tá tão grande pessoal Nessa conta Que não tem cabimento E pegamos aí o Meliodas Pessoal Vou colocar aqui no ombro Não é pra alimentar ele E sim Pegamos o Meliodas No nosso segundo giro Pessoal Sim cara Tô falando pra vocês A continha A Nubia Pro Ela tá abençoada Com alguma coisa Eu acho que o Fruit abençoa Essa continha aqui Pra eu poder focar nela E upar ela pessoal Porque cara É algo surreal O que acontece aqui Nessa continha Mas cara Muito feliz pessoal Pegamos aí O Meliodas né cara Na continha Nubi Tudo bem que não é na principal Mas depois eu vou em busca aí De pegar na principal Fazendo aí né pessoal O Toy Mode Pra poder pegar nela também Beleza? Mas vamos ver aqui pessoal Como é que é pra fazer ele Ó É Pelo menos aqui Já tem bastante bichinho aqui Pra poder fazer Pelo menos a versão 6 Né pessoal Então Tá GG demais Agora é só esperar aqui né pessoal Vim a versão aqui do Essa versão aqui Acho que é 5 né cara Se não me engano Ah Tá na loja Caraca Rapazeiro Tô aí ó Eles tão deixando a gente sonhar Já vamos aproveitar aqui E fazer a versão 6 cara Olha que Não Olha que bizarro Tô falando pra vocês cara Que hoje eu tirei o dia de sorte Rapaziada Você é o bichão mesmo hein doido Não é possível cara Hoje eu tirei o dia de sorte velho Então vamos lá rapaziada Já vamos aproveitar aqui E tá fazendo simplesmente A versão 6 aí Do Meliodas cara Caraca Que bizarro rapaziada Ó Pegamos dois aqui já Tá Belezeira Vamos pegar mais um aqui E GG Rapaziada Ó Caraca velho Já pegamos aqui E já vamos fazer Simplesmente A versão 6 aí Do Meliodas Num único vídeo Rapaziada Então ó Já pegamos aqui Bonitinho Já dá pra fazer a versão 6 Aqui dele Só que eu vou deixar isso aí Pessoal Pra um outro Videozinho aí Beleza Só vou deixar vocês com gostinho Aí só Né Pô A intenção é pegando 7 estrelas Só que aí vai ficar Pra um próximo videozinho Pra pegar aí E tá mostrando pra vocês A versão 5 E a 6 Beleza Então galerinha Cara Vou ficando por aqui No próximo video Trago pra vocês A evolução do Meliodas E é isso aí galerinha Cara Comenta aí se você conseguiu Tá pegando aí A versão A versão aí do Meliodas Né cara 5, 6 e 7 E eu já consegui pegar A duas né pessoal A 5 e a 6 aí Num único giro aí né pessoal Numa única loja E GG Beleza Então é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Não se esqueça Dá o likezão Se inscreva Ativa o sininho Compartilhe pros amigos Até o próximo video E fui